E aí pessoal, vou mostrar para vocês a evolução aqui da obra da passarela ali da estação Estrada Parque, a PTG ali. Aquele ponto ali, bem ali, vai ter uma passarela. Do outro lado, ali dos barrancos ali, foi criado o estacionamento. Luz de LED e tal. Espero que em breve estirem esses barrancos aqui. Esse terrão aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Pelo que eu fiquei sabendo, está demorando um pouco a mais devido a alterações no projeto. Para que haja melhoria ainda maior. Ali ficou... JK. Death Plaza Shopping. Aqui criaram escadinha para facilitar o pessoal. Tem gente jogando lixo aqui. O que acontece? Parece que vai ter uma pracinha aqui. Vou aumentar o estacionamento ali da estação do metrô. Bem ali, o estacionamento foi criado. E esse estacionamento ali vai ser aumentado. Pelo que eu fiquei sabendo. E aqui no meio parece que vai ter uma espécie de uma pracinha. Olha o metrô passando ali, olha. Que é meio complicado para subir, olha. Agora imaginou o idoso, tal, a criança. Mais difícil. Então, o projeto vai ser aumentado e vai ficar melhor ainda. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o like, se inscreva no canal. E fui!